Olá, estamos juntos mais uma vez. Ainda o assunto Torcida Única em Clássicos em São Paulo até o final do ano. A Federação Paulista de Futebol tenta derrubar a decisão da Secretaria da Segurança Pública. Talvez até consiga, mas perderá a chance de ver um novo público, um outro público naquele cantinho. Sairá o pelotão de combate, que normalmente usa aquele cantinho nos estádios, sairá o pelotão de combate. E aí entrarão crianças, jovens, mulheres, idosos e famílias. Mas essa turma não faz manifestação na porta da Federação Paulista de Futebol. Todos têm coisa muito mais importante para fazer. Até a próxima.